Demorou pra bater, o Ramalho tirou. Aí vem a dividida. O Richarlison chega. E o Ramalho chegou na dividida. O Rodrigo também tá ali perto pra arriscar o chute de longa distância. São três jogadores na barreira. Rodrigo partiu. Bateu! Bolo! Bolo! Rodrigo, camisa 44. Soltou a bomba, amigo. Que cobrança de falta no canto esquerdo do Arley. Aos 45 minutos do primeiro tempo. Coloca o São Paulo de novo na frente. Dois para o São Paulo. Um para o Goiás. De longa distância. A cobrança do Rodrigo. E o segundo gol do São Paulo não deu pro Arley. Que efeito! Pegou essa bola.